... deste país já está arrancado, mas depois, na prática, na realidade, no bolso das pessoas, dos empresários, parece que não, parece que não arrancou. E, portanto, termos um acontecimento como este, de um banco a querer mostrar que está disposto a arriscar, a ser parceiro da comunidade, dos cidadãos, das empresas, em conseguirmos criar riqueza, que é para todos nós, que é para todos nós, enquanto país, enquanto região. Então, isso é algo que é muito positivo, mostra coragem, demonstra vontade de trabalhar em nome de todos, para todos, e, acima de tudo, demonstra que o interior, para o BIC, é uma aposta. Nós, enquanto Presidente de Câmara, estamos cá a trabalhar para as nossas regiões e, se termos um parceiro como o BIC, como todos os outros que queiram ser nossos parceiros, penso que é muito importante e, nesta altura, muito, 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 mesmo importante para todos nós, para podermos trabalhar, não em prol de uma Câmara nem de outra, é em prol das nossas populações, dos nossos empresários e de todos nós, enquanto região. Aqui, no interior, parece que ainda somos mais desgraçados, mas em que temos tanta coisa boa, tanta coisa boa, tanta coisa boa, que, às vezes, temos a dificuldade em fazê-la passar destas nossas fronteiras. E, por isso, também aí, penso que o BIC e o seu engenheiro podem ser grandes aliados em transpor para fora destes nossos territórios, transpor para o exterior do BIC, o BIC Portugal, aquilo que de bom se faz nesses territórios, da riqueza que é criada, da qualidade e competência das nossas empresas e dos nossos empresários, para que, de facto, o isto interior não seja um interior muito pesado, mas que seja um interior valorizado e distinto. A todos que vão aqui trabalhar, desejo-vos as maiores felicidades, um grande trabalho, em prol de todos. E, enfim, vão-me perdoar, mas eu não posso deixar de distinguir alguém. Pronto. Enfim, é o Paulo. O Paulo que é um bom golovense e é que está, esteve também, a prestar um bom trabalho à comunidade. Alexandre, és um golovense a trabalhar para o IBE e para todo lado de vocês. Então, portanto, vão bem, porque eu tratará certamente bem, às vezes, ao IBE e às vezes, a gente, todos nós. Muito obrigado e muito obrigado.